Começa Lombrina e Águia, campeonato paranaense juvenil 2009 Comecinho de jogo 0x0 no VGD, ao recuo, saiu ali o Vinicius, quase se compritou para ali E fora do lance o atacante, Vitor Hugo do Águia, acertou ali o jogador do Londrina e foi exposto Fica aí com 10 jogadores em campo, Águia Hugo, bela jogada do Hugo, tirou, limpou, derrubada, falta Linda jogada ali do camisa 8, o Hugo do Londrina Aí a falta para o Águia, Jonathan, deixou a batida fácil, fácil para o goleiro Danilo Já está no segundo tempo, aí saiu o Danilo, voltou a chegada ali do Thiago, a defesa novamente do Danilo E é o Águia que toma iniciativa nesse segundo tempo Aí o Marialba, cabeça 10, o craque do Águia Aí o levantamento para a área, olha o Kaique de primeira esquerda do goleiro Danilo E o Kaique teve tudo para marcar o primeiro gol do Águia Aí uma falta para o Águia, lá para o lado direito Vem bola para a área do Danilo Aí o levantamento, saiu o Danilo, tirou da área, voltou, olha o perigo, opa, estava impedido, não valia mais nada Está invalidado ali o gol do jogador do Águia E veio o Águia, olha o Marialba, recebeu lá para a direita Na cobertura ali o Elson, Marialba, bateu de esquerda, Danilo, faz a defesa Só dá a Águia nesse segundo tempo, é mais uma falta Aí o levantamento, chegou tirando a zaga Aí deu o rebote, a boa, pera esquerda, Danilo Bela defesa Aí o Nuno desarme Dá o ar da graça ao Londrina Olha o Nuno, invadiu a área E só lá para longe, longe, longe Mais uma bola parada para a Águia Marialba, colocou na área, caiu Que espetacular ali a defesa do goleiro Danilo Mas o Bandeirinho já marcado ali o impedimento Mas valeu ali a defesa do goleiro Danilo Gustavo, a bola escapou, chegou ali o Hugo Ainda o Hugo, protegeu bem Fez o giro Vai tentar o gol, bateu para fora Uma linda jogada do Hugo Olha o Marialba chegando, saiu o Danilo Caiu ali o Marialba, me pareceu que se jogou ali E o Cícero Está expulsando o Danilo Está expulso o Danilo Eu quero ver novamente o lance Me pareceu que se jogou ali o Marialba Vamos ver novamente Aí a saída do Danilo Sequer relou no Marialba Na verdade, quem deveria receber pelo menos o Amarelo Era o Marialba Que simulou ali uma falta que não aconteceu E o Danilo goleiro, olha o Leva Pior É expulso E agora o Abba cartão amarelo para o Marialba Confesso que agora não entendi nada E o Londrina não pode mais substituir Vai entrar o Maurício, camisa 7 no gol No lugar do Danilo Ali a revolta no banco de reserva do Londrina Ali o preparador físico Bili O Claudemir E com razão, né? Olha o Hugo Deveu no peito Colocou no chão Bateu de esquerda Onde o desvio Esse campeão Mais uma belíssima jogada do Hugo E o Londrina está improvisado ali no gol Com o goleiro improvisado O Maurício É o levantamento Aí o Maurício Mostrando que conhece a posição Ali o Chumbinho mostrando a placa De 3 minutos de acréscimos É muito, hein? É aquela história de procurar chifre em cabeça de cavalos Já estamos com quase minutos de acréscimos E ele não termina Aí o Cícero, árbitro A reclamação ali do Bili Já passamos dos 3 minutos de acréscimos E uma falta, hein? Uma dessa sai o gol Já viu, hein? Aí o Marialva Aí o levantamento pra área Aí o desvia Bola é gol Tá aí E aí o Cícero Ele anula o gol No meu ver Legítimo do Águia Se termina o jogo antes Evitaria tudo isso O Lowe não teve nenhuma irregularidade A bola foi parar no fundo da rede Agora sim o árbitro Pica o final do jogo, hein? Abitragem complicada ali do Cícero 0x0 No VGD